Música Boa tarde, bom dia, boa noite para todos que acompanham o canal Raízes do Rei hoje nós estamos aqui gravando um vídeo para o canal Raízes do Rei e nos encontramos aqui no lugar chamado Prainha diferente da água do mar esta água aqui é uma água doce mas verifique que existem essas ondas umas ondas tranquilas, calmas e por isso que esse lugar foi batizado como diz o ditado do outro, batizado como prainha e aqui galera, a gente vem com a família para se divertir nesse lugar fazer um piquenique ao ar livre, uma verdadeira maravilha em contato com a natureza e várias famílias vêm para esse lugar veja que ali tem uma família nossos veículos ficaram lá do outro lado tem outras famílias ali do outro lado e aqui são os nossos familiares e amigos Izinha, tudo bem? o que está achando do passeio? muito bom valeu a pena? da distância e tudo, mas foi bom e aqui você percebe pessoal que mesmo você andando bem distante a uns 30, 40 metros dali onde a gente estava é um lugar raso e não oferece perigo para as crianças nem para os adultos como todos nós sabemos que a água é traiçoeira mas aqui ela não oferece perigo não oferece risco para ninguém e aqui gente, é onde a vista dá a gente acompanha aqui essa quantidade de água para vocês terem uma ideia da imensidão desse lugar lá no fundo do vídeo tem uma igrejinha uma igrejinha lá, pintada de branco e nós vamos lá gravar um vídeo de lá para cá para vocês identificarem a imensidão desse lugar e a quantidade de água um lugar de rara beleza um lugar tranquilo um lugar muito sossegado e um contato maravilhoso com a natureza e aí galera, boa tarde essa aqui é a minha família a gente veio aqui para a prainha e aí Francisco, beleza? e aí ele é minha esposa que é das criancinhas que vieram a minha sobrinha está ali também o que vocês estão achando desse lugar, pessoal? muito bom muito bom, né? muito bom lugar tranquilo para trazer as crianças e veja que o vídeo está balançando porque a onda deixa a gente um pouco desequilibrado porque mesmo dela ser fraquinha mas ela é forte e aqui a gente tem uma imagem sensacional de um pôr do sol ainda não está no horário do pôr do sol mas a gente já consegue ter mais ou menos uma noção do horário do pôr do sol como é sensacional esse lugar uma imagem maravilhosa em um cenário sensacional onde você pode ter contato aí com a natureza ter contato com a natureza lugar muito bom e as crianças aqui estão pulando se divertindo ali, ó uma verdadeira maravilha, né gente? joinha é um joinha? deixa seu like, né? é, deixa seu joinha, ó deixa seu like isso e aqui, Francisco há mais ou menos quantos anos isso aqui era o que? esse lugar aqui isso aqui a gente chama de vagem, né? uma mata, né? um campo aberto, né? um campo, né? a gente chama de vagem que é para o gado comer a forral, os tapinhas os matinhos que nascem, né? que a gente chama de forrage sim e aí com o tempo a gente o DENOC foi e desapropriou os proprietários do terreno e quando você diz desapropriou é que indenizou, né? indenizou foi indenizado, né? desapropriado que a gente fala é indenizado ou seja o estado comprou, né? para poder fazer o projeto como é o nome desse açude aqui? açude é açude taquarão açude taquarão da taquara então, pessoal o açude para determinados lugares é conhecido como um lago, né? um lago de água doce e aqui na nossa região a gente conhece como açude eu estou falando aqui para o pessoal do canal que a gente vai gravar um vídeo lá daquela igrejinha branca que está lá o fundo do vídeo lá a água desse açude vai próximo lá vai próximo lá e lá a gente vai ter noção aí é o fundo do vídeo dá para ver lá a igrejinha branquinha lá no fundo e aí a gente vai tendo aí uma noção do tamanho da espessura dessa água o tamanho, né? do lugar, né? essa é uma imensidão, gente de água doce uma verdadeira riqueza para essa região aqui é labrante de qual cidade? Pacujá, Mucambo Pacujá, Mucambo, Cariré Cariré e os interiores, né? que fazem parte desse lugar, né? os distritos os distritos que a gente chama aqui os municípios, né? os municípios, né? a cidade grande a gente chama bairro bairro, né? é, cidade grande é bairro isso é tipo tal bairro a gente bairro isso, isso, isso aqui é município sim Cariré no campo Pacujá florestas, areia cacimbas entendi ele é preparado até Sobral é o terceiro açude maior do estado do Ceará se eu não estiver enganado nos comentários é o terceiro açude maior do Ceará mas faz parte dos maiores, né? faz, faz isso aí e aqui, galera é um lugar muito bom para você trazer sua família para uma diversão para uma alegria aqui das crianças, né? e até mesmo dos adultos, né? e vejam ali que é um lugar coberto de uma rara beleza o pôr do sol desse lugar é sensacional dando seguimento nesse vídeo que é um verdadeiro lugar para você descansar sua mente, né? longe do movimento da cidade grande dos estresses das conduções da cidade grande o barulho da cidade grande poluição sonora poluição do ar aqui você verdadeiramente respira um ar de qualidade e aqui várias famílias vêm para fazer seus piqueniques suas reuniões aqui perto dessa desse paraíso, né? dessa água maravilhosa trazem comida e ficam aqui todos felizes, né? e aqui, galera a gente se despede aí de mais um vídeo para o canal Raízes do Rei deixo aqui um grande abraço para todos vocês e quando vocês estiverem neste lugar próximo a este lugar venham curtir as belezas aqui deste açude deste lago desta prainha como é conhecida porque com certeza vocês não se arrependerão estiverem aqui próximo aqui a cidade Pacujá, Mucambo, Graça e visitem este lugar para vocês terem o contato direto aí com esta beleza natural deixem aí seus comentários seu joinha você que ainda não é inscrito no canal se inscreva e aqui a gente vai se despedindo de mais um vídeo e aí e aí Legenda Adriana Zanotto